Bom pessoal, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou estar falando um pouco da Bila Bong, do grupo internacional, das nossas iniciativas estratégicas e também de valor de marca, de entrega de valor de marca. Eu vou demonstrar aqui alguns cases mas, obviamente, a gente acredita que a estratégia é bem executada a partir do momento que ela sai do plano e entra em execução. Então, baseado nessa teoria, eu sempre vou linkar a nossa estratégia com aquilo que a gente está executando e demonstrar isso para vocês. Só me apresentar, eu sou responsável por toda a tecnologia, e-commerce e um grupo chamado Transformation. Esse grupo hoje é composto por sete pessoas mundial, nos países que é visto como estratégico para o grupo. E hoje eu estou responsável por essa operação no Brasil, implantando essas soluções, e responsável também por levar toda essa tecnologia embarcada e desenvolvida no país para fora e para as outras lojas e para as outras regiões do mundo. Bom, pessoal, acho que a primeira coisa é mostrar quem somos. O que é Bilabong? O que o grupo, efetivamente, precisa entregar? Quem são e identificar? E quem são os nossos consumidores? Eu confesso que, para quem não é surfista, no primeiro momento, é um pouco chocante. O Central é uma cultura totalmente diferente, é uma cultura muito diferente, efetivamente, daquilo que... O mundo da tecnologia, do mundo que eu particularmente vim. E aí, para eu demonstrar isso para vocês, eu trouxe um vídeo, que é muito interessante, que demonstra quem, efetivamente, e o que, quem é nosso público, e para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí, para quem a gente precisa entregar o valor de marca. E aí 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 Bom pessoal, acho que deu para entender A gente mexe com E lida com multiculturas o tempo todo Constantemente a gente está lidando Baseado nisso A gente fez um estudo mundial Para identificar como entregar E como se conectar com esses consumidores A gente colocou três pontos nesse estudo Os desafios do varejo No ponto de vista Do próprio varejo Alguns estudos globais No que se refere A estratégia e implantação De um modelo de negócio De entrega de valor de marca E o estudo de cliente Exatamente focado no cliente de varejo Esses foram os países Que a gente fez as pesquisas E a quantidade de entrevistas Que a gente fez Nesses determinados países E esse resultado A gente aplicou em três Segmentou em três categorias Classe Idade E as categorias de consumo Desse público Então a gente vê que adulto É uma categoria muito forte E obviamente criança Isso nos trouxe Uma informação muito importante Que eu vou mostrar mais para frente Para vocês Como a gente aplicou Essas informações E a gente entendeu Que o maior desafio nosso Não é enxergar dentro No ponto de vista da loja E sim Esse desafio Ele está fora da loja Ele transparece E transfere isso Para fora do balcão Para fora da loja Por quê? Porque esses consumidores Eles estão cada vez mais equipados Porque esses consumidores Eles cada vez mais Estão interconectados E cada vez mais Inteligente No aspecto de Produto No aspecto de Disseminação de conhecimento Equipados Através de múltiplos Múltiplas tecnologias Então hoje a gente está No dispositivo móvel A gente está no tablet A gente está na web E sempre conectado Full time Instantaneamente Bem informado Qualquer informação Que a gente quer saber Hoje de produto A gente joga no Google E a gente consegue Pegar essa informação E trazer isso Rapidamente Os outros consumidores Eles estão cada vez mais O consumidor Está interconectado Com o próprio outro consumidor E pedindo recomendações De produto Enfim E a gente sabe Que 90% De uma aquisição Se ela é feita Através de um amigo Ou ela é recomendada Por um amigo 90% de chance De você De você Efetivamente Fazer a compra E as opiniões Cada vez mais compartilhadas E no ponto de vista Da inteligência Os consumidores Estão conhecendo mais Os nossos produtos Eles têm altas expectativas Em cima dos produtos E das tecnologias Aplicadas Nesses produtos E ele conhece De uma forma A reputação da marca O que eu quero dizer Com isso, pessoal Que os consumidores Eles estão cada vez mais Dizendo Em qual o futuro E qual o nosso futuro Para onde a gente deve seguir E para onde Deve encaminhar Os nossos produtos E o desenvolvimento Desses produtos Está aí uma prática Vista no Facebook Feita uma comunidade Onde as pessoas Não estão mais falando Sobre nós E sim Elas estão compartilhando Sobre nós É uma comunidade Chamada Família Bilabong Onde as pessoas Diariamente Elas falam da marca E elas falam de produto E como isso muda A experiência de compra A gente identificou Seis passos O primeiro passo É que o consumidor Experimenta a marca Em qualquer lugar Então hoje Ele é unipresente Ele está no mobile Ele está na loja física Ele está no virtual Ele está na realidade aumentada E cada vez mais Você vê pontos Principalmente Touches A gente está Inclusive Vou mostrar isso Para vocês daqui a pouco Que eles continuam Eles estão disponíveis E o consumo Desses dispositivos Eles cada vez mais aumentam E aí Uma compra Na web E simplesmente Abandonar esse carrinho E onde você recupera isso E aí eu vou mostrar Para vocês Como a gente está Tratando esse assunto Os novos competidores Eles surgem Surgem de que maneira Abre um pop-up Abre alguma coisa Dentro de um portal Que faz o próprio usuário Criar uma outra atração E sair desse ponto de venda E sair do âmbito da compra E aí é o que a gente diz Ele sempre é Desde o consumidor Até ele virar Efetivamente o cliente A gente tem esses cinco passos Desde a consciência Até a entrega do serviço E o suporte Por quê? Porque ele pode começar Por um e-mail Ele pode passar Por uma busca Ele vai na compra Numa loja física Ou ele vai No e-commerce E aí a entrega Pode ser feita Na casa dele Ou ele pode retirar O produto Na loja física Enfim O terceiro ponto É que a compra Torna-se cada vez mais Colaborativa Que é aquilo que eu comentei À medida que você Está falando do produto Você está compartilhando E você está fazendo Recomendações Sobre aquele determinado produto E as pessoas acreditam Nós, obviamente Acreditamos mais Nos nossos próprios amigos E no reflexo Do que as pessoas falam E não do que as marcas falam E aí os consumidores Cada vez falando Exatamente sobre nós E a compra Ela torna-se contextual Por que, pessoal? Porque os consumidores Demandam a relevância Desse serviço Cada vez mais personalizado A disponibilidade Dessa informação Para o consumidor Ela é combinada Com análise E aí a gente começa A falar de big data Análise de recomendação Análise de sentimento Em cima de Produto daquilo Que eles estão consumindo Daquilo que eles estão falando Que é isso Personalizar a promoção Personalizar a compra Personalizar as variáveis Para as pessoas E para servir Esses consumidores Atendimento É inovação O tempo todo Pessoal Principalmente Na parte de Customer service E na conveniência Cada vez mais Para o consumidor Por quê? Porque a conveniência Eu não quero carregar a sacola Eu quero entregar Na casa dele Eu quero retirar Enfim Trazer essa conveniência Cada vez mais Para o consumidor E a compra Ela se torna Alerta E tempo real O tempo todo A gente consegue Com tecnologias De comunicação Dispositivos Que convergem Analisar Essa compra Analisar Essa interface Com o consumidor E essa interação Do consumidor Ela está se tornando Proativa O que eu quero dizer Com isso pessoal Ele acessou o site E automaticamente Ele fechou O site E vai numa loja física Eu consigo saber Que ele estava no meu site Eu consigo logar isso E trazer para o meu ponto De vista físico O que é isso A compra se torna Cada vez mais Em tempo real Em que aspecto O cliente Ele entra na loja Ao entrar na loja Ele detecta Qual é o cliente O cliente é reconhecido Que é um cliente VIP É um cliente Que está dentro Do nosso negócio A loja informa A assistente Que esse cliente É um cliente VIP A loja pede Ao cliente Se ele Ou ela No caso Deseja fazer Uma interação Com algum tipo De tecnologia Ou propriamente Com um assistente O cliente Concorda E interage Com a loja De que maneira Pessoal Através dos dispositivos Ou da loja Que informa O assistente Então cada vez mais O varejo de luxo Ele planeja Oferecer a clientes A experiência De lojas interativas E aí Baseado nisso A gente fez A primeira loja Inteligente Eu não sei Quem Chegou Conhece a loja Já viu A loja Alphaville Foi a primeira loja Muitos falam Que foi a primeira Do mundo Com essas Quantidades de Tecnologias Para o consumidor Mas Enfim O que importa Para a gente Entregar Essa experiência De marca Então aqui Estão todas As 15 tecnologias Que a gente Colocou Dentro dessa Loja física Isso foi muito Importante Para identificar E começar A logar E principalmente Integrar O meio físico Com o virtual Integrar De que maneira Pessoal Se o cliente Tirou o produto Da arara A gente sabe A gente loga Que aquele produto Foi tirado Da arara Se ele foi Para o provador Com aquele produto A gente consegue Saber e montar O funil Na loja física De que maneira Eu vou mostrar Para vocês É isso É isso É isso É isso É isso E aí Experiência Então pessoal, essa foi uma loja, a gente integrou isso e aí a gente expandiu. Por que pessoal? Porque a gente vive isso, dois mundos, essa convergência do físico com o virtual. E o físico e o digital, eles cada vez estão mais habilitando a compra e se tornando cada vez mais a experiência. Não importa onde eu compro, eu quero receber a experiência de marca que você precisa me prover. E aí a gente começa a falar de Omnichannel, pessoal. Que é exatamente o momento que a gente vive. A gente está integrando isso com todas as tecnologias para entregar para vocês, consumidores, a experiência em qualquer dispositivo e de qualquer maneira. Por que? Porque a experiência de marca, ela é uma experiência de consumo que está se tornando cada vez mais a ligação chave. Entre a impressão sobre a marca e efetivamente a compra. Baseado nessas pesquisas, a gente chegou que a categoria de produto e essa vasta maioria das compras acontece na loja. Na loja física. Mas, 80% desse consumo na loja física, eles escolhem apenas a metade volta para a loja física. E aí a gente vê um espaço em cima dessas pesquisas que 9% desses 80%, eles vão na próxima compra optar por uma compra online. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um gap que um terço desses consumidores, eles compram na loja, mas eles são tentados a explorar outros e diferentes canais de consumo da determinada marca. E aí, pessoal, a gente começa a falar de competência. Qual a competência? Exatamente isso, para ganhar exigência do consumidor, que cada vez mais precisa persistir as informações que fluem e permeiam dentro da corporação. Por que? Porque a competição cada vez mais é radical, cada vez mais ela é perseverante. E o cliente, a gente sempre está colocando no primeiro lugar. Para que, pessoal? Justamente para focar e estabelecer uma operação diferenciada para esse consumidor. na qual a gente consegue integrar toda a parte de canais, de marketing, de TI, de operações, entregar um âmbito mais inteligente e essa experiência de marca. Para quê? Para isso aqui. Para a gente fisgar o coração desse consumidor. É o que a gente quer falar. É dentro desse coração, porque a gente sabe que quando a gente toca ele, é difícil de você não fidelizá-lo. E a gente está conectando-se com compradores que cada vez mais estão em transição. Quais são essas transições, pessoal? Porque a gente precisa repensar e repaginar as nossas ofertas para conectar com esse consumidor. E aí vem algumas perguntas que a gente se faz de como utilizar a nossa loja e melhorar o seu potencial. A gente chega a algumas dessas conclusões. São todas? Acredito que não. Acredito que a gente está o tempo todo em transformação e cada vez mais tendo novas percepções. Mas o importante é que a gente, como grupo, está com a cabeça aberta para que inove e sempre buscando entregar esse valor de marca. Então é fazer uma loja esteticamente agradável e convidativa. É capacitar a loja para que se foque cada vez mais no consumidor e no cliente. E localizar essa variedade para que torne o seu estoque mais personalizado, baseado nesse consumidor. E como usar a loja no fenômeno showroom? Todo mundo aqui sabe, muitas pessoas hoje vão na loja, provam na loja e consomem através de outra tecnologia, outro dispositivo. Como a gente tornar esse fenômeno showroom? É incluir experiência, pessoal. Digitais na loja, ativar os processos e tecnologias para salvar essa venda, que é isso. Ele abandonou o carrinho na loja virtual, ele pode recuperar na loja física. Identificar o consumidor utilizando tecnologias para analisar essas compras. E aí vem o big data, vem análise de dados, análise de informações como um todo. E como fornecer e adaptar e personalizar essa experiência cada vez mais, sabendo que o consumidor cada vez mais quer personalização e quer experiência. É seguir as pegadas digitais para criar ricas e conteúdos para cada tipo de cliente. Criar produtos personalizados para cada comprador e tratá-los sempre individual. E design para experiência, não para o dispositivo. E a loja, pessoal? Como é que fica? A loja de hoje está aí. E a loja de amanhã? E aí a gente pensa, por que não numa praia? Montar uma loja na areia. Como assim, pessoal? É o que a gente fez ontem. A gente entregou esse projeto chamado Bilabong Mobile Store. O que é isso, pessoal? O próprio consumidor compra através do dispositivo do iPad, passa o cartão e recebe a nota fiscal eletrônica. Enfim, tudo conectado com o fisco. E enfim, qual que é o nosso objetivo com isso? É a venda? Talvez. Mas muito mais a experiência e entrega de marca. Principalmente no público nosso que é core. Que ele está dentro e está na areia. Está com o pé na areia. E está aí o que a gente entregou ontem. O cliente pode navegar através do dispositivo, comprar o produto. E aqui ele pode pedir para entregar na hora. Caso o produto não tenha, ele pode retirar em uma loja. E caso não esteja na loja, a gente pode entregar na casa dele através do e-commerce. Por quê? Porque a nova definição de marca, a gente acredita que o futuro de brand é o marketing com pessoas e não para pessoas. Simplificando, marca é experiência. Experiência, pessoal. Esse depoimento que a gente pegou ontem. Deixa eu só voltar aqui. Desculpa o som, mas enfim. Ela adorou, mas aí a gente tem um caso que a pessoa, é isso que é identificar o consumidor, né pessoal? Como uma marca que prega o esporte, quer cada vez mais entregar a conveniência. Vocês precisam fazer com que as pessoas vão às lojas e façam exercícios. Esse foi o depoimento do usuário. A gente tem que respeitar para isso que a gente habilita. Não só no meio, para vencer a venda no ato, mas você pode caminhar para uma loja. E aí, pessoal, essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês. E muito obrigado e bem-vindos a Bilabong, o que a gente chama aí de Emotion. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.